Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com o meu Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, a luz abençoa da cabeça aos pés Oi, chuva, eu peço que caia devagar Sou um dinheiro, pouca alegria, para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Sou um dinheiro, pouca alegria, para nunca mais chorar Oi, para nunca mais Sei que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com o meu Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, a luz abençoa da cabeça aos pés Oi, chuva, eu peço que caia devagar Sou um dinheiro, pouca alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Tem dias que a gente dorme, com medo do escuro Tem dias que a gente dorme, senti-se inseguro Em dor quando a gente acorda, acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul, o vento assoprar O vento assoprar pro sul, e a cor da luz se encontra Onde cresceu o mundo A cor do mar, o céu azul, o vento assoprar pro sul E a cor da luz se encontra, com medo do escuro E a cor da luz se encontra, com medo do escuro O chuva, eu peço que caia devagar Sou um dinheiro, pouca alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Sou um dinheiro, pouca alegria Para nunca mais chorar Todo dia ela faz tudo sempre igual Me saco das seis horas da manhã Me sorri, me sorriso Me mando a hora e me beijar Com a boca de ouve-me Meio dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Mas me lembro da vida Pra levar e me calo Com a boca de feijão Seis da tarde com o poeira Te se espera, ela me pega Me espera no bordão E me aperta pra eu quase Sufoca e me beija Com a boca de paixão Seis da tarde com o poeira 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 Seis da tarde com o poeira